Música Apenas que você não dá, não dá, não dá Lá fora é chuva, na janela Cabe a outra chuva, um olhar Mas que nessa cama, sem você não dá, não dá Apenas que você não dá, não dá, não dá A gente pensa que não tem nada a perder A gente se lembra que é uma faz parte de mim Depois se engana pensando que o mundo vai me gozar Apenas que você não dá, não dá, não dá Apenas que você não dá, não dá, não dá Apenas que você não dá, não dá Música Apenas que você não dá, não dá, não dá Apenas que você não dá, não dá Apenas que você não dá, não dá, não dá Apenas que você não dá, não dá, não dá Apenas que você não dá